Há muito tempo a música brasileira leva a nossa cultura para o mundo. A riqueza dos ritmos criados no Brasil fez com que muitos artistas fossem mais reconhecidos e até se estabelecessem fora do nosso país. Mas outras expressões de arte também têm encantado os estrangeiros. Agora é a vez e a hora da fotografia. Em Nova Iorque, bem longe dos tradicionais redutos brasileiros e numa região repleta de arte, foi inaugurado um espaço exclusivo para a fotografia verde e amarela, a Galeria 1500. A Mir 500 abriu no Chelsea, o bairro das Galerias aqui de Nova Iorque, em fevereiro desse ano. Já foi publicação da revista O Globo e Trip. Agora em junho, a exibição de Bruno Kaus é matéria da revista Wallpaper, na edição especial Born in Brazil, totalmente dedicada ao nosso país. Jamais ia imaginar sair na Wallpaper, que é uma revista que eu compro, sou fã, eu adoro arquitetura, meu pai é arquiteto, sou fã de arquitetura, então realmente é um sonho realizado. Há mais de 10 anos, o Carioca trabalha com fotografia para moda e publicidade. Viajando pelo mundo, teve a ideia de captar paisagens sob um ângulo totalmente inusitado. Isso aqui é uma parede chapiscada, isso aqui é um grafite, um grafiteiro que fez lá. E eu estou, geralmente a distância que eu tenho da parede é o cotovelo. Eu faço tudo com câmera na mão, que não daria para eu botar tripé, porque não chegaria na distância que eu quero da parede. Então, saí pelo mundo botando cotovelo nas paredes, olhando para cima, Buenos Aires, São Paulo, Nova Iorque, Tóquio, e achando os horizontes. Horizontes está em cartaz na galeria criada por um brasileiro e um canadense. Andrew conta que resolveu se associar a Alexandre porque o amigo conhecia muitos fotógrafos brasileiros. Achamos que seria legal trazer fotógrafos que não são conhecidos aqui fora. Por que é tão importante estar em Nova Iorque e por que é tão importante estar no Chelsea? Nova Iorque é importante para mim porque eu fui criado em Nova Iorque. Então, eu tenho Nova Iorque a minha casa, eu conheço a cidade muito bem. O que aconteceu também quando o nosso business ficou pronto, coincidiu mais ou menos com a crise que bateu em Nova Iorque. Então, o que aconteceu? As oportunidades para a gente eram muito boas. Foi um momento muito propício para a gente. O relacionamento com o laboratório também foi muito bom. Eles nos acolheram porque eles estavam em um momento difícil. Na 1500, as fotos recebem tratamento de estrela. As ampliações são feitas pelo mesmo laboratório usado pelo MoMA, o Museu de Arte Moderna. Eu nunca tinha visto as minhas fotos ampliadas nesse tamanho e nessa qualidade. O laboratório fez um trabalho incrível, imprimiu do jeito que eu imaginava. Tem coisas que eu vi ali que eu jamais tinha visto. Eu olhava e falava, nossa, tem isso na imagem. É totalmente diferente. Ela é feita para ser vista desse tamanho, gigante. Para o campus de Nova Iorque, para o vitrine.